É verdade. Olha, lembrando você aí que tá assistindo a gente, hein? Você pode participar desse podcast, hein? Mandando aí o seu superchat, o seu bico, certo? Fazendo a sua pergunta e tirando a sua dúvida. E lembrando também que você pode inclusive pegar um Malagunitas no iFood, certo? E a sua segunda vai ter 60% de desconto pra você curtir, certo? Ben Hur, onde você estiver na Califórnia ou fora da Califórnia, né? Mas beba com moderação. E se você tiver um macaco, já sabe, né? Mas isso aqui eu não sabia o que eu queria dizer. O Indian Pale Ale? Ah, são tipos de cerveja, né? São dois tipos. Não, tem vários. Não, tem outros tipos. Tem vários, tem vice, né? Que é cerveja de trigo. Eu não sou um grande especialista que eu não faço minha cerveja em casa. Mas você lembra que isso era uma febre uma época, né? Pra caramba. Das pessoas comprarem os equipamentos e fazerem a cerveja em casa. O NFT vem aí também, né? Sempre tem umas ondas aí. Mas eu acho que as pessoas, sei lá, acho que elas não querem fazer isso de verdade, entendeu? A não ser que seja um cara mais excêntrico. É igual plantar em casa. É. Plantar o quê? Cenoura? Não, né, cara? Não sei do que você tá falando. Plantar. E sabia que o lúpulo, né? Ele é muito próximo, né? Da flor, né? Da cannabis mesmo, né? O lúpulo e a flor da maconha eles são próximos. Tipo, geneticamente falando são coisas próximas. O lúpulo que faz a cerveja. Você não pode fumar lúpulo. Não, não funciona pra isso. Mas eles, tipo, têm um conteúdo muito próximo, assim. São dentro da família. Não sabia, não. Mas você sabe o que significa o IPA? É o Indian Pale Ale. Que é Pale Ale. Que é um estilo de brejo. Baleia, baleia. Eu sei mais ou menos a história que os... Baleia? Baleia? Whale. Não, é ale. Ale. Isso aí é IPW, né? Mas os malucos faziam uma cerveja mais forte pra justamente fazer navegações grandes, né? Então, tipo... E aí... É meio que mais ou menos esse é o parolinho. Então, teria a ver com baleia, até. Por causa das navegações, pô. Claro, mas tudo bem. Como é que eu vou discordar de você? Como não, né? Como eu vou discordar de você? E a outra famosa também é Pilsen. Pilsen IPA. Ah, Pilsen é a mais comum. Ah, saquei. É, mas não olhem pra mim pra ser o seu guia pelo mundo cervejeiro. E a qualidade, você me falou, mas a qualidade predominante da IPA é que ela é um pouco mais amarga, é isso? É a amargor dela. É a amargor dela, certo? Eu acho melhor, na verdade. Tem um pouquinho mais de teor alcoólico também. Tipo, tem uma densidade um pouco mais pesada, né? Do que uma Pilsen. É animal essa cerveja, é muito boa. Quanto que tem ela? 330 ml. Ah, eu tive álcool. Não, eu não lembro de cabeça. Eu não vejo. E você tem... Você é feliz, lembrando, na época que você trabalhou na MTV? Pra caralho. Pra caralho. Você é. Porque eu, às vezes, eu achava que você era meio bicudão lá, quando você tava lá. É, eu sei. Pouca coisa mudou, né? É. Não, na verdade. Não, mas é que tem esse lance que é o personagem do Bento um pouco, assim. É, assim, mesmo cozido com a vida. Eu sou normal, pô. Eu achava que existia esse personagem também, antes de conviver mais... Ah, uma pessoa normal. Você achava que era muito mal-humorado lá? Ah, que você é mais fechadão, né, Bento? A gente era uns moleque retardados, e eu não sabia quando você tava afim de trocar ideia com a gente, né? Ah, não é verdade. Eu trocaria ideia, porque, às vezes, eu tava... era muito um... uns núcleos, né, meio... Patotinha? É, tinha umas... Eu andava meio com a calabresa só, mais ou menos, né? Eu não andava com as outras pessoas muito, entendeu? Sim. A gente ficava mais junto lá. Quem que vocês andavam mais em MTV das galera lá? Porque isso é isso que eu falei, vocês eram meio outsider, assim, né? É, que a gente era terceirizado e a gente era uns fodidos da vida, né? Porque eu fazia faculdade e aí fazia toda essa parada que eu falei da MTV. Então, tipo, direto a gente ficava editando até de madrugada, até de noite, aí eu ia pra faculdade fazer a faculdade, voltava pra MTV pra continuar editando e no outro dia a gente ia gravar. Então, era o tempo inteiro na missão, sabe? Tipo, não dava pra ficar muito ali tomando servo ou fazer as paradas. A gente tava sempre indo atrás de conseguir produzir. Mano, os caras deram 30 programas pra gente 15 minutos. Não tinha nunca nem feito um, né, velho? E a gente teve que produzir tudo. Então, foi mó loucura. Então, era muito gasto de... de energia, sabe? Pra fazer a parada rolar. Mas eu olho pra trás que esse tempo com carinho demais. Foi muito massa, assim. A liberdade, né? E estar nesse lugar criativo que era MTV, né? Com um monte de gente que a gente aprendia um monte de coisa, assim. Tipo, ir com o Beto no promo pra mim era animal. Tipo, ficar vendo o que os caras estavam fazendo, a Bia, que essa parte toda sempre interessou muito a gente também. Aí, pô, conseguir ter acesso aos shows, à galera, tipo, música, né? E deixa eu te perguntar, vocês conseguiram ficar com o material de vocês? Sim. Da MTV? Porque a gente produzia, né? Então, a gente já tinha sempre o backup de tudo. Eu tenho tudo. Mas o direito é de vocês? Vocês podem transmitir, repostar aquelas coisas? Ah, mano, a gente, velho, é bem o underground, o underground ali da MTV, né? Ninguém acha que se importa muito, velho, tipo, com o que a gente faz ali. A gente não é o adnet, tá ligado? Tipo, que a galera tenha algum tipo de interesse, assim. A gente é o... Nunca ninguém chegou e chutou sua bunda sem nenhum motivo, assim? Com certeza, maravilhoso, por isso que eu fiz nele, porque era o bagulho mais de amizade. Ai, que doiteira, né, cara? Porque a galera do Hermes lá, eles não... Eles tiveram que roubar as coisas, né? Não, eles conseguiram direito. É, mas foi difícil. O Hermes realmente negociou os direitos. Mas eles roubaram uma época, ele me contou. Não, não... Eles tiraram de lá, meio escondido. Não, não tiraram, eles foram os únicos que negociaram. Quando eles voltaram pra MTV, eles negociaram pra pegar a marca de volta pra eles. E eles fizeram mais uma temporada assim. Entendi. Mas eu acho que a fitoteca, as coisas lá, os caras deixaram meio de qualquer jeito e eles foram lá e falaram, ó, vamos lá, né? É, mas a MTV, a minha opinião, não tem mais nenhuma relevância social, assim, tipo... Não, aquilo foi uma conjuntura. Como marca, acho que não tem mais nenhuma... Não sei. A marca, a MTV, não sei se trabalha lá ainda ou não, né? Então não tem nenhuma relevância, realmente. Tipo assim, porque, porra... Era aqui, inclusive, a MTV, sabia? Nesse prédio. Por um tempo. Sim, eu já cheguei a vir na Viacom quando era aqui. É, porque mudou muito, né, cara? Tipo, o que a MTV que a gente admirava e tal, e até que era mais forte antes, né? Eu já cheguei bem nesse final desse ciclo, né, da MTV, como ela era, nesse núcleo criativo, né? Que trazia a comunicação. Ela foi... Depois virou o YouTube, né, na minha opinião. E hoje em dia despulverizou pra caramba nesse esquema de você cria pra cada mídia social que você gera o seu conteúdo, né? Então, tipo, a MTV centralizava pessoas que tinham interesse em comunicar, né, em relação à música e outras vertentes do audiovisual, né? Tipo, pô, o Promo, eu apirava no Promo aquelas propagandas nada a ver, né? E aquilo... Aquilo era uma expressão criativa muito massa, né? Tipo, era muito foda. E eu acho chato, né? Que não tem mais... Um lugar que centraliza informação de uma forma tão legal. Curadoria, né? Não centraliza, que faz a curadoria de uma informação bacana como era na época da gente. É, eu achava também que ela dava muita oportunidade pras pessoas, né? Caralho! Tipo, se fazerem ali na TV, né? Se o cara tinha alguma coisa, você podia crescer lá, mesmo, né? Que era uma coisa... Tudo era mais ou menos o experimental, às vezes, né? Total. Você botava no ar e aí você esperava a parada ganhar uma repercussão ou não, mas também... Mesmo quando não ganhava tanta repercussão, a MTV mantinha ainda. Tinha coisas meio que era mais importante a marca estar lá do que necessariamente alguma audiência estratosférica, né? E às vezes o negócio estourava e dava meio ponto, né? De audiência. É. Ah, é. Eu nunca me esqueci. Os caras falavam no MTV Sports soltou e estourou, deu 0.9. É. Era tipo uma alegria mesmo, né? Mas eu acho que aquilo era falso, né? Aquelas medições não existiam de verdade, é a minha opinião, né? Ah, eu também nunca vi, nunca vi ninguém com o TV Box do Hip Hop na casa. É isso, é maluco, né? Porque era muita... Não é Hip Hop mais agora, né? Outro nome. Se eu não me engano. Tem um lugar que eu vi que dá pra você ver que é Samba TV. É Samba TV, é uma parada americana que é um medidor de audiência, eles fazem a medição pela identificação de pixels o que as pessoas estão assistindo. Então eles podem medir... Caramba, que loucura! Os jogos que as pessoas jogam, quanto tempo elas assistem, mas fazendo uma identificação de pixel, eles conseguem identificar o que as pessoas estão assistindo e é uma medição mais correta, assim. Eles são uma organização sem fins lucrativos, mas eles divulgam, assim, dados pra combater, às vezes, que as pessoas não divulgam. É do Rio de Janeiro? Não, é gringa. Chama Samba TV? É, chama Samba TV. Não sei por que, se foi um brasileiro que fez, não sei, mas aí é... Porque a galera não divulga esses números, né? Ah, é, você divulga quando interessa. É, então, é... Lembra aquela época que eu ficava com o Gui e o Faustão tritando, assim? É, você nunca sabia. Tá dando 49! Agora subimos pra 37! Vamos colocar o PC! É, exatamente. Não tinha muito como você saber o que que era verdade ou o que que não é verdade hoje em dia, na verdade, porque, sei lá, acho que as pessoas escondem os números justamente pra elas não... Sei lá, às vezes pagarem o que que elas devem pagar pra outras pessoas, assim, entendeu? Tipo, pra não mostrar que aquela determinada coisa fez um sucesso estrondoso e aí você tem que pagar mais pra uma distribuidora ou pra algum roteirista ou pra alguma coisa... Cada um defendendo o seu. É, mas... Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau! 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 Amém.